Bom dia, Alva. Primeiramente, a satisfação mais uma vez está falando no seu blog. Hoje nós realizamos uma seletiva para definir as vagas para o segundo curso de resgate aquático. Então nós tivemos, nós colocamos à disposição da comunidade de Cabo Frio 25 vagas para esse curso. Dentro dessas 25 vagas, a prioridade era para atender os guardas marítimos aqui de Cabo Frio e guardas municipais, além de componentes das Forças Armadas. As vagas em excesso nós oferecemos para a comunidade geral e para nossa satisfação nós tivemos uma grande procura. Nós tivemos um número muito maior de candidatos que o número de vagas, Então é a importância, a importância da seletiva serve exatamente para isso, para escolher os melhores, para que possa realizar esse curso. Um curso que tem como objetivo preparar um profissional para adotar procedimentos e ações de salvamento de bens e pessoas em acidentes no mar. A Guarda Marítima de Cabo Frio, através desse curso, pretende disponibilizar para o próximo verão um grupo de pessoas qualificadas para atender as nossas praias, principalmente aquelas que não têm o guarda em cima. O curso tem uma característica muito especial, por quê? Por ser um curso especializado, ele é conduzido por profissionais de mais alto cabarelo. Nós temos, por exemplo, como instrutor do curso, o mestre e especialista em resgate 4, aquático, professor Odinho Guaiano. Temos ainda a presença do enfermeiro Glauco Galdino, que é um profissional da Escola de Saúde da Marinha, ele é especialista em enfermagem operacional, que vai estar ministrando aula no curso. Além do grupo de apoio, onde nós temos aqui a presença do professor Walter Dan, também para o militar da Marinha, e o nosso mergulhador profissional, o inagador Salvador Fabiano, que faz parte do grupo técnico do curso. O curso terá a duração de 86 horas aulas, iniciará na próxima segunda-feira, dia 15, e vai terminar dia 27, com um evento muito importante. Nós iremos realizar um simulado, onde os alunos poderão colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso. Nós vamos simular um acidente com embarcação, onde pessoas estarão dentro d'água e nossos alunos irão demonstrar aquilo que aprenderam em termos de resgate aquário. O curso é uma iniciativa da Prefeitura de Cabo Frio, com orientação do nosso prefeito Alair Corrêa, que tem, como ele diz, procurado deixar a nossa cidade pronta para o próximo governo. Então, eu acho essa iniciativa do prefeito Alair muito louvável, porque mesmo ele não participando do processo eleitivo, ele está preocupado com a cidade, está preocupado com deixar a cidade melhor para quem for recebê-la. Eu agradeço a atenção do blog, e coloco à disposição para qualquer outras informações, se fizer necessário. Muito obrigado, comandante, muito obrigado aos instrutores.